Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve você que está acompanhando aqui o podcast de Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades aqui do nosso coletivo Terra Negra. E hoje um tema muito importante que gerou bastante repercussão na mídia, que foi justamente o encontro entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Pela primeira vez, os dois presidentes se reuniram desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E essa também é a primeira viagem de Xi Jinping para fora da China desde o início da pandemia de Covid-19, marcando aí, portanto, uma efeméride importante nesse contexto tão carregado e tão pesado de pandemia e também dos conflitos mais recentes. E só para a gente entender o contexto, eles se reuniram na quinta-feira, dia 15 de setembro, na cidade Uzbek de Samarkand. E esse encontro entre os dois presidentes, o presidente chinês e o presidente russo, ocorreu à margem de um encontro de cúpula com outros líderes da região. E aí, quando eu falo da região, considere a região de antiga influência da União Soviética, inclusive o antigo território da União Soviética também. Mas a Ásia, poderíamos ser considerado como a Ásia Central, lideranças também da Ásia Oriental, lideranças também do Oriente Médio. E, portanto, essa cúpula acaba fazendo um contrapeso à influência global do Ocidente. E quando eu chamo essa cúpula, eu estou falando do Pacto de Xangai, ou também conhecido como Organização de Cooperação de Xangai, que é uma entidade criada lá em 2003, voltada para assuntos regionais, conectados à economia, política, segurança, e é encabeçada pela Rússia e pela China. E agora, inclusive, conta com mais um membro ilustre, que é o Irã. O Irã assinou na quinta-feira, dia 15 de setembro, um memorando de obrigações que abre as portas para o país entrar na Organização de Cooperação de Xangai. Fato que ele só vai efetivamente, realmente, dar a sua entrada na Organização de Cooperação de Xangai a partir do ano de 2023. Então, assinou agora, só para daqui a seis meses, entrar de forma plena, de forma efetiva. E essa parceria, essa nova adesão ao grupo é muito importante e de forma muito específica para a Rússia também. O Vladimir Putin se reuniu com o Ibrahim Raisi, que é o presidente do Irã, e eles costuraram esse acordo, inclusive com falas interessantes do Putin. Abrindo uma aspas para o que o Putin disse, E essa foi a fala do Putin. O presidente da Rússia também destacou o crescimento do comércio entre os dois países, que aumentou 81% no ano passado e mais 30% nos primeiros cinco meses do ano de 2022. Ou seja, o Irã colocando-se como, elencando-se, na verdade, como um parceiro super estratégico para a Rússia também, no contexto do Pacto de Xangai. Alguns analistas atribuem a esses encontros uma tentativa de esses estados de criar uma sociedade de ajuda mútua, que permitirá a criação de um novo eixo, que aí, reunindo Ankara, lembrando que Ankara, no caso da Turquia, a Turquia é um membro observador dessa cúpula. Então, você imagina que é algo extremamente estratégico. A Turquia tem uma posição extremamente estratégica no contexto asiático e europeu. Então, a gente tem que lembrar que a Turquia tem uma posição muito estratégica para o Mar Negro e que, por sua vez, é fundamental também, no caso da Rússia, para a sua exportação de grãos. Inclusive, lá no www.youtube.com.br, eu mostrei um pouco da localização estratégica do Mar Negro para a Rússia e para a Ucrânia, na aula que eu dei sobre seis meses de saldo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vale a pena você acompanhar lá. A aula ficou muito bacana. Mas você tem esse eixo que reúne Ankara, Teherã no Irã, Pequim na China e Moscou na Rússia. Então, é um eixo extremamente forte no sentido geopolítico. E, de acordo com eles, abrindo aspas para eles, nós estamos claramente assistindo a um retorno de uma guerra fria com uma Eurásia dominada por Moscou e Pequim frente ao Indo-Pacífico sob o domínio dos americanos e seus aliados. E, veja bem, isso não saiu da minha boca, tá? Como eu disse, são alguns analistas que imperam essa noção de guerra fria partindo da Eurásia contra o Ocidente. Mas isso é a visão deles, é uma celeuma que tem que ser discutida na academia, tá bom? E aí você pensa, pô Vitinho, mas China e Rússia são aliados históricos? Sim, mas a China não deu apoio incondicional à Rússia. Assumiu uma postura diplomática tradicional em cima do muro, como sempre faz em relação a pautas que não dizem respeito à integridade territorial chinesa ou a interesses diretos chineses. A Rússia, com todos os problemas vinculados à questão econômica, por mais que tenha encontrado uma ótima alternativa, que é vender mais petróleo para a China, se transformando, inclusive, no maior fornecedor de petróleo para o dragão asiático, superando, inclusive, a Arábia Saudita e vendendo bastante também para a Índia. Inclusive, citei isso na minha aula sobre aquele saldo de seis meses da guerra, que também está disponível lá na plataforma do Terra Negra, uma aula especialíssima. Um outro detalhe importante é que a China vem enfrentando uma série de problemas econômicos, uma séria desaceleração econômica. Então, esse fortalecimento das relações com a Rússia não deixa de ser importante para a China e, claro, que essa interdependência é mais carregada, mais profunda em relação à dependência que a Rússia tem em relação à China do que o contrário, evidente, mas o fato é que eles se reuniram. Esse encontro foi super proforma, carregado de formalidades e de decoro que qualquer chefe de Estado ou também chefe de governo tem que ter em ocasiões como essas. Ambos os presidentes criticaram muito a postura do Ocidente que, na visão deles, deseja controlar o mundo unilateralmente com a liderança dos Estados Unidos e com as ações da OTAN, mas tem algumas outras coisas a serem analisadas que não sejam apenas essas formalidades. O Putin disse para o Xi Jinping que eles valorizam muito a posição equilibrada dos amigos chineses quando se trata da crise da Ucrânia, chamando, inclusive, o Xi Jinping em um determinado contexto de caro camarada Xi Jinping, caro amigo. O Vladimir Putin também condenou o que chamou de provocações dos Estados Unidos em Taiwan, que vale destacar que a China considera Taiwan como parte do seu território. Inclusive, lá na plataforma terranegra.online também tem aula só sobre isso, especificamente sobre isso. E, nesse contexto todo, nós temos algo interessante, porque o Putin agradeceu o apoio de Xi Jinping à invasão do território ucraniano e afirmou que o eixo Pequim-Moscou hoje tem um papel fundamental na estabilidade regional. Mas, apesar, ou a despeito, melhor dizendo, dessa troca de elogios entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, o que vem sendo dito nas entrelinhas e da fala de ambos os presidentes é que, pela primeira vez, apareceu um aceno. E, veja bem, eu disse apenas um aceno à resolução do conflito. É que a China deseja bastante o fim dessa guerra por causa das instabilidades mundiais em relação à economia, porque isso prejudica muito a China. O Xi Jinping fala que tem preocupações em relação à guerra e isso pode ser entendido como um recado para a Rússia para, efetivamente, encerrar, tentar uma resolução mais rápida desse conflito, que atrapalha bastante a economia chinesa também. Mas, aguardemos para saber o que serão os desdobramentos dessa relação entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Fico muito feliz que você tenha acompanhado aqui até o final. Não deixe de dar cinco estrelinhas lá no nosso podcast do Spotify. Se você acompanha pelo YouTube, lembre que no YouTube a gente sempre deixa algumas imagens para ilustrar o que nós estamos falando. Independente de qual é a janela de divulgação que você acompanha, se inscreva nos nossos canais, siga o Spotify e nos apoie, nos ajude bastante a compartilhar conteúdo de qualidade. Um grande abraço no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.